Olá pessoas, tudo bom? Vamos embora! Esconderijo! Meade diz... Odin dividiu o mar em dois. Ela sempre foi parcial para uma história grande. Mas tem uma história grande... e depois tem uma história grande. Eu tenho dificuldade de acreditar em mim mesmo. Eu vejo o seu anjo que está com você. Ele deixou com a Enterprise. Depois da nossa peça com a Einheria, ela estava em necessidade de recuperar. E meu tio conhece a shipwright em Randalar. Nós vamos nos juntar lá quando estamos prontos para sair. Você certeza que é verdade? Mas eu ouviu, o lugar ainda está sobrevrindo com Akashic. Show me uma cidade onde isso não é verdade. Ultima's Plague está spreadando. Nós estamos chegando ao tempo, não é? Nós fizemos o nosso melhor para shore up a hideaway. Se eu não tiver alguns planos, nós vamos parar o que está chegando. Mas ainda... Nós vamos continuar com isso. Cada pequena ajuda, eu acho. Vamos esperar. Então... Eu gostei que lá no começo do jogo, ele já definiu que qualquer um pode morrer. Então, toda vez que tem uma cena tensa, a gente fica preocupado de morrer a... Eu deveria visitar Joshua. Ah... A nossa querida Jill aí, né? Olha, teoricamente falta só o poder do Odin aqui, né? Seria maneiro se tivesse mais um. Olha o que eu falei aqui, olha. Ele fala dos oito que cada um é um elemento, né? Então temos aqui fogo, que é da Fênix. Vento, que é o da Garuda. Raio, que é do Ramu. Terra, que é do... Do Titã. Aí temos o Bahamut, que é luz. Segundo jogo, né? Shiva, que é gelo. E ficou faltando aqui o Odin, que é sombra, né? Então fica faltando de água. Será que o... O Leviathan já tinha morrido no começo da história? Por isso que não aparece? Deixa eu ver aqui. Nossa, tem... Três coisas pra fazer. Ficou uma olhada na lista, não é? Eu não quero... Eu preciso de toda a ajuda. Você tá sem medo, então? Você se sente, Toshua? Bem melhor do que eu estava. Mas não quase tão bem como você deveria estar. Seu corte e descanso podem ter curado, mas seu corpo ainda tem o descanso de todos os pedidos. E o que você teria me fazer? Não era um inimigo que enfrentávamos. Era o Guardião da Escola. Mas ainda não era o suficiente. O reino poderia ter me terminado em qualquer momento, mas, em vez, ele escolhe a me divertir com a me, como uma espada faz uma espada. Você... Você me descanso. Oh, foi cristal, Cle. Só um homem estabeleceu seu dominante que dia. E esse homem era Barnabas. Desculpe, irmão. Isso foi mal-dito. É só... Eu nunca me senti tão poderoso. E quando tantos estão nos procurando por força. Talvez... Talvez... Talvez o princípio sente o mesmo. O... 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 Domínio Cristalini. Vamos ver. O... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. em uma de sua ovens. Go on. As soon as a enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's spine, and we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't seem a ship going to shit and splinters. If it were that easy, do you think Walu'd would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Walu'd's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters! All right, all right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Barnabas Tham, the one they call the last king. Understand him and you will understand the kingdom of Walu'd. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas and barely a man before he united the ragged tribes of Ash and having unleashed them upon the formidable Veldermark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valesthea, tales of Odin's might spreading through through every court, parlor, and drinking hall in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Walu'd's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Ainherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's fang and throngs of Akashic haunt canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Walu'd remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Walu'd has achieved the impossible and made bedfellows of beastmen and the Aether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the blight. And what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? I picked you up from it, didn't I? Not that it was easy. The currents were a rape bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. Mid é uma fofura, né, Vivian? If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the Ale Hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Beleza. Eu acho que aqui pra frente, né, vai... Uma coisa... É. Acho que eu vou ter que fazer a... mas tá muito pouco o episódio. Vamos seguindo aqui a história que eu creio... Creio eu que é só não avançar que a gente pode fazer a missão secundária. Como eu tô gravando bem antes do vídeo ir pro ar, então dá pra mim ter uma noção. Qualquer coisa, tá? Eu salvo e edito esse episódio aqui. O episódio editado não faz mal, né, gente? Ah, quando você edita esse episódio? Quando... Dá tempo. Eu tenho a razão para assumir. No PC não tem jeito, eu tenho que editar porque é muito anche são linguiças às vezes. Muita luta aleatória. Eu tenho que ver antes do o divinidade de Ultima. Bem, isso me inspirou para me encerrar mais no assunto. E o que eu descobri parece que concorda com os conhecimentos de sua graça. Você vai lembrar que minha busca para descobrir a origem de Ultima começou com o mural de Fênix Gate. Mas enquanto eu sempre conheço isso de importante, seus segredos já me eludiram. Agora, eu acredito que eu sei onde encontrar um exemplo mais completo, um que revelará o que eu sei. Master Clive, have you ever in your travels chance to hear of the Circle of Malleus? I would think not if you have, but there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths, such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence, but if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand, and so you see now why I must accompany you to Walu'd. It would appear the past still has much to teach us, though in this case it would not have been possible without the musings of Moss. to think that you carried a copy of my old mentors chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the A.L. Hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. Right away. My apologies. by now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and full prey to the capital's artillery. So instead we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention. As well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps though just in case like once you dropped us off of the shadow coast you need to retreat into neutral waters fly merchant colors and stay inconspicuous. If you sense any danger at all you leave us behind and return to storm. Inconspicuous is my middle name but like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill the Enterprise will appear attempting target for royalists and pirates alike you to stop anyone boarding don't worry I'll keep the ship and her crew safe you'll be needing passage home after all but very well if there are no questions I'll see all at the dock oh Briotto foi ali de encosto né let me know when you leave I want a word before you go of course beleza deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo 20 minutos eu acho que é melhor eu já ensinar o vídeo e continuar aqui certo mas eu vou fazer o seguinte eu vou salvar porque eu não sei onde vai dar essa converseira toda certo quem não sabe dá pra fazer salvamento manual aqui ó tá aí falta um poder só finalmente que esse dash beam é alguma missão secundária opa beleza gente é eu vou encerrar o vídeo por aqui tá a gente volta daqui assim que eu tiver terminado todas as missões secundárias como eu estou gravando com antecedência então creio eu que o próximo vídeo ou vai ser de bicho ranking S que eu já vi que liberou mais bicho ali certo ou vai ser da história mesmo eu não sei se já liberou bicho ranking S talvez a gente possa fazer aqui mesmo né vamos ver vamos ver vamos ver vamos falar que é o bicho ranking S a gente já sabe onde vai spawnar o bicho mesmo né é ranking S também pandemonium continente gêmeos já apareceu cinza antes que falta mostrei nem onde que o bicho aparece bem se fosse pra chutar eu chutaria aqui ó eu chutaria que esse bicho aparece aqui se fosse pra chutar mas como não tem como saber eu vejo vocês no próximo episódio vou fazer todas as missões secundárias aqui pra não perder nada então falo valeu até mais fui